Vamos falar sobre educação agora, porque alunos, professores de toda a comunidade escolar da rede estadual de ensino vão contar com uma segurança maior através da tecnologia. A nossa repórter Natália Carvalho tem todos os detalhes e vai passar esses detalhes agora ao vivo, porque há, Natália, uma nova logística, vai ser implementada na realidade, uma nova logística em relação à segurança nas escolas aqui no Piauí. Eu queria saber de você quais são os detalhes que você tem sobre isso. Olá, Beatriz, boa noite para você, pessoal de casa. Olha, esse sistema que vai ser implementado nas escolas da rede estadual inclui equipamentos e materiais relacionados à segurança, tanto para manutenção preventiva, mas também corretiva, se necessário. Vai ter um treinamento operacional, um suporte técnico de solução nas escolas aqui em Teresina e em Parnaíba. Inicialmente, serão contempladas pelo menos 141 unidades, sendo 123 aqui em Teresina e 18 em Parnaíba, um investimento que supera aí os 13 milhões de reais. Essa iniciativa faz parte das soluções que estavam sendo discutidas no ano passado no âmbito do Grupo de Trabalho para a Promoção de Segurança e Cultura da Paz nas Escolas, que envolve a Secretaria de Educação, a Secretaria de Segurança Pública, dentre outras entidades. Só para relembrar o contexto em que nasceu essa iniciativa, em que foi discutido, no ano passado tivemos pelo menos nove ataques a escolas em todo o país, o que fez com que o Brasil batesse o recorde, o patamar maior até então. Um relatório aqui do Ministério da Educação, divulgado ainda no fim do ano passado, mostra que entre 2002 a 2023, 36 escolas foram alvos de ataques desse tipo. A gente acompanhou no passado, foi uma discussão muito presente, tivemos também um posicionamento diferente na mídia, de não divulgar os ataques de uma forma muito detalhada, acabou sendo um efeito cascata e foi um assunto muito debatido no ano passado. E agora a gente vê essa implementação que, como eu disse, vai ser tanto preventiva quanto corretiva. Acho importante, né, é uma iniciativa que chega para agregar, nesse momento que, apesar de ter baixado essa onda, ainda é um assunto bastante preocupante, não é isso, Bia? Isso mesmo, Natália tem toda razão. A gente está falando até de casos bastante extremos, né, esses ataques, mas, na realidade, a gente precisa de segurança desde ações que a gente considera, assim, não tão extremas dentro das escolas que, às vezes, acontecem, que são relatadas. Então, é importante que haja esse investimento. Depois a gente pode, inclusive, conversar com algum representante do setor para saber como que vai ser a aplicação desses recursos, de que maneira esses 13 milhões de reais serão convertidos em ações efetivas e práticas na segurança dos nossos estudantes e também dos profissionais que estão dentro dos ambientes escolares. Afinal de contas, eles também precisam de segurança. Natália, obrigada pela sua informação.